Olá amigos do basquete, hoje eu quero discutir com vocês um assunto que é recorrente nas clínicas que eu faço ou às vezes nas consultas, que é aquela velha pergunta, qual é o fundamento mais importante do basquete? Evidentemente que todos os fundamentos são importantes, não existe um fundamento que se destaque pois todos eles têm a sua importância durante o jogo, todos eles têm uma aplicabilidade de acordo com a situação mas na minha opinião há um fundamento que é essencial para a boa execução dos demais, eu me refiro ao controle de corpo um atleta que não tem um bom controle de corpo, ele vai ter muita dificuldade para desenvolver os demais fundamentos o correr nas diferentes direções, para frente, para trás, lateralmente, o saltar com ambos os pés e com um dos pés as mudanças de direção, as mudanças de ritmo, elas são essenciais para que a gente possa utilizar os demais fundamentos imaginem um atleta que não tenha um bom controle de corpo no momento de conduzir a bola num drible a dificuldade que ele vai ter, para fazer uma mudança de direção, para fazer um giro a mesma coisa acontece num arremesso, num jump em relação ao salto numa bandeja também em relação ao salto e em todas as outras situações em que o controle de corpo é exigido além dessa questão da base que o controle de corpo dá para os demais fundamentos nós temos uma questão também de desenvolvimento da agilidade e da tomada de decisão a partir do momento que um atleta conhece o seu próprio corpo, conhece os seus limites ele vai ter muito mais condições de poder tomar decisões corretas e de poder aplicar esses seus limites, aplicar esse seu controle de corpo na execução dos demais fundamentos esse é um tema que eu procuro desenvolver bastante nas clínicas, principalmente com crianças o controle de corpo, ele é perfeitamente aplicável e pode ser tranquilamente treinado nas categorias de base, inclusive nas categorias de iniciação através de exercícios naturais, através de exercícios de brincadeiras de pequenos jogos, onde a criança tome conhecimento desse seu corpo e que ela possa entender o quão importante é esse controle nas futuras execuções dos movimentos específicos do basquete enfim, essa é uma dica esse é um, enfim, não chega a ser um conselho mas é uma dica importante para que se trabalhe muito o controle de corpo eu acho que nas aulas, nos treinamentos, principalmente como aquecimento existe uma condição ideal para que esse trabalho seja feito além de ser um trabalho bastante motivante e divertido para as crianças e aí